A incensão te busca pela razão e pela equidade. Acima de tudo, a nobre missão é fazer justiça. Passei a ser assessor jurídico do Departamento Jurídico e nessa condição, eu tive alguma relação com integrantes da magistratura a quem eu admirava muito. Desde a época, eu passei a admirar. E por isso, fui firmando a minha convicção de que eu poderia também, como magistrado, eu contribuí de alguma forma para o progresso. Eu digo progresso no sentido de ter uma visão social em relação a esse progresso. No sentido de distribuir justiça, de atender aquelas pessoas mais carentes. Pela Ordem, Pelo Progresso e Pela Vida A magistratura pode contribuir muito com o progresso da nação. Tanto na questão econômica, no progresso econômico, porque investimento no país, seja de fora, seja na economia interna, ela depende muito da estabilidade jurídica. Os magistrados hão de entender, como eu entendo, e eu acho que isso é comum em todos nós, de que a distribuição da justiça, de forma estável e uniforme, é que contribui muito para o progresso econômico. E, sob o aspecto social, sim, sob o aspecto social também, essa uniformidade no tratamento da distribuição da justiça é importante. Essa é a homenagem da ANB aos magistrados, por toda dedicação heróica à sociedade brasileira. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL